O que foi para você hoje quando o técnico mudou para três zagueiros? A gente vê que o Paris Saint-Germain fica muito melhor. Você fala para o treinador, vamos jogar assim, que está funcionando bem, ou ele que decide? Não, a decisão é dele. Às vezes eu dou um feedback, depois que ele muda, quando a gente tem algum tempo, eu chego do lado dele e falo, realmente está melhor, como aconteceu no jogo do Leipzig. Hoje também, mas é bom, é bom ter um treinador que tem essa boa leitura de jogo. Às vezes ele faz essas mudanças que nos dão mais segurança atrás, e você tendo mais segurança atrás, conseguindo pressionar melhor, é o que acaba dando mais tranquilidade e confiança também para os jogadores da frente, para que eles possam fazer um melhor trabalho. E foi o que aconteceu mais uma vez hoje. Penso que a gente estava com dificuldade de defender com os contra-ataques, acima de tudo, do Lille. É o ponto forte dele, eles pressionam bastante, a gente perdeu muita bola no meio, no primeiro tempo, e eles conseguiram aproveitar os contra-ataques, e a gente tinha dificuldade, no segundo tempo a gente estava melhor posicionado para anular esses contra-ataques, e foi isso a diferença do jogo, eu acho. Obrigado. 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 Obrigado.